Você agora está com 500 cruzeiros e poderá ser o primeiro colocado. Vai rodar ou você vai dizer? Vou rodar. Vai rodar? Então rode, rode. Rodando. Rodando. Um estabelecimento comercial na primeira linha e um estabelecimento comercial na segunda linha por 350 cruzeiros. Letra I. Letra I. Temos uma letra I, duas letras I. Você está com 1.200 cruzeiros. Você vai rodar ou você vai dizer? Vou rodar. Vai rodar? Então rode, rode, rode a roleta do roleta. Rodando, rodando, rode a roleta do roleta. Vai perder tudo. Não, 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 não. Oitocentos cruzeiros. Letra P. Letra? P. P de Pedro. P de Pedro. Temos a letra P de Pedro? Uma letra P. Você agora está com 2.000 cruzeiros. Você vai rodar ou você vai dizer? Sou o primeiro colocado. Você é o primeiro colocado. Vou dizer. Pode falar. Farmácia e perfumaria. Aí, farmácia e perfumaria. Bem, vocês sabem que amanhã, amanhã será dia 22, sexta-feira. Na próxima sexta-feira, não amanhã, na próxima, nós reuniremos todas as cartas, agruparemos as cartas e vamos sortear uma que ganhará uma casa no valor de 5 milhões de cruzeiros reais. Uma linda casa. Uma casa bem grande. E você pode mandar a sua carta. Você ainda tem tempo. Coloque por fora no envelope, roletrando, veja aí, sua turma 019-2900. Atrás do envelope, coloque seu nome e seu endereço e responda a esta pergunta, qual o multiuso mais vendido no Brasil. Mas não esqueça de colocar um selo de qualquer um dos produtos que patrocinam este programa. Mande logo a sua carta, porque você vai ganhar uma casa, não amanhã, mas na próxima, sexta-feira. E todo dia, em casa e no auditório, todo mundo fica... Coletando! Daqui a pouco nós estaremos de volta. Aguardem.